DJ W TAP Hoje eu joguei a XJ na pista Enrolei o cabo dela e parti pra Copacabana A Bela Alvente sente adrenalina A nave nós que domina a vida Deus comanda Lembra daquela ruiva cinderela Que sempre fechou comigo independente da missão Andava de mão dada na favela E hoje é a garupa do meu foguetão Um recado pra aqueles recalcados Que só desacreditou e hoje quer rolar É tchau pra eles, fui abençoado E nós tá voando baixo em outro patamar É tchau pra eles, fui abençoado E nós tá voando baixo em outro patamar Mundão girou, oh, oh, oh E agora vários quer chamar de amigo Mundão girou, oh, oh, oh Mas seu mosca age igual inimigo Tranquilo eu sigo igual um velho ditado Só vai beber da minha água quem passou sede comigo Tranquilo eu sigo igual um velho ditado Só vai beber da minha água quem passou sede comigo Hoje eu joguei a XJ na pista Enrolei o cabo dela e parti pra Copacabana A Bela alvente sente adrenalina A nave nós que domina a vida Deus comanda Lembra daquela ruiva cinderela Que sempre fechou comigo independente da missão Andava de mão dada na favela E hoje é a garupa do meu foguetão Um recado pra aqueles recalcados Só desacreditou e hoje quer rolar É tchau pra eles, fui abençoado E nós tá voando baixo em outro patamar É tchau pra eles, fui abençoado E nós tá voando baixo em outro patamar Mundão girou, oh, oh, oh E agora vários quer chamar de amigo Mundão girou, oh, oh, oh Mas seu mosca age igual inimigo Tranquilo eu sigo igual um velho ditado Só vai beber da minha água quem passou sede comigo Tranquilo eu sigo igual um velho ditado Só vai beber da minha água quem passou sede comigo E vai beber da minha água quem passou sede comigo Wee 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 Legenda por Sônia Ruberti